A médica que denunciou casos de negligência no Hospital de Faro foi acusada da morte de uma jovem no Hospital de Portimão. Diana Pereira terá dado o alto hospitalar à doente que acabou por morrer uma semana depois. Acusou de má prática médica o orientador, o diretor da cirurgia geral e mais alguns profissionais do Hospital de Faro em abril e agora está envolvida na morte de uma jovem de 26 anos. O caso aconteceu a 15 de junho, quando a vítima foi esfaqueada pelo ex-namorado e deu entrada na urgência do Hospital de Portimão, onde Diana Pereira fazia a formação. O jornal Expresso avança que a jovem foi admitida com duas perfurações no pescoço e o médico na urgência pediu apoio à equipa de cirurgia. Diana estava de serviço e acabou por intervir. A médica terá descrito o episódio como ligeiro, sem necessidade de sutura ou cuidados adicionais por parte da cirurgia geral, tendo dado o alto hospitalar à doente. Joana Nascimento vinha a morrer uma semana depois, já em Lisboa, após ter entrado em choque cético. A família veio a público dizer que ponderava processar o hospital. No dia 21 de junho, a médica acabou por apresentar demissão e alega que a falso ter dado alta à vítima e que a exposição a queixas e represálias que se seguiram, mexeram com a saúde mental. A jovem acrescenta ainda que apenas realizou o exame físico e registro clínico, mas sempre acompanhada de internos mais experientes e especialistas que assumiam a orientação dos doentes.